Multivet Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade, há 11 anos em querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. O dia mais romântico do ano está chegando e para celebrar em grande estilo, a comunidade luterana de querência preparou para este sábado o primeiro baile dos namorados, que acontecerá na ADESC. Milton Brau, membro da comissão organizadora do baile, fala sobre como estão os preparativos e a expectativa para o evento. É mais um evento em querência, então nesse sábado, dia 11, o baile dos namorados, talvez eu não me lembro de ter saído outro antes, então para nós é também uma experiência nova, mas estamos trabalhando faz dias para que este baile saia contento de todos. Então estamos trabalhando, estamos com a venda de mesas, com 4 ingressos ainda disponível, bastante, tem bastante disponível ainda aqui comigo no salão, tem um mapa com os ingressos, tudo a 200 reais. Tem os ingressos individual também que é 50 reais, então é nesse sábado o baile vai ser diferente, o baile é, a gente praticamente tem um baile para casais, mas não impede que outras pessoas também participem. Mas a gente prefere que entre o pessoal e compre a mesa e fazer um ambiente assim, diferente, um baile diferente. Vai ter o tema dos anos 80, a banda Sinais que vai animar, o Che já faz dias que está reforçando os ensaios para sair muitas músicas boas, recordando os anos 80. O pessoal que quer ir tipicamente trajado da época, se sinta à vontade, tem muitos que vão, mas o traje a princípio é livre. O pessoal que tem interesse em participar, como você disse, pode estar procurando os ingressos aqui e onde que o baile acontece? O baile vai ser no salão da Desc, que é um nosso baile, geralmente a gente faz ali um salão adequado, já que tem todos os confortos, liberação dos bombeiros. Então o mapa das mesas está aqui comigo, comigo com o cabeleireiro, na secretaria da igreja. Caso alguma pessoa não possa vir a nós, que ligue, a gente vai mandar alguém na casa ou no seu trabalho para ir lá levar o mapa e você escolher a sua mesa. Lembramos que o baile vai começar às 10h30 da noite, nós antecipamos, porque no outro dia tem a festa vindo da água, tem muita gente que quer ir no baile, que quer ir na festa, então nós vamos antecipar o início do baile para começar às 10h30, então ele termina uma meia hora antes também. Há uma ornamentação do salão lá diferente, adequada, mais ou menos para o evento. A gente agradece a Desc também, que manteve toda a decoração no alto do baile do chope, né? E nós, através da nossa comissão, a pastora confeccionaram bastantes coisas diferentes para colocarmos em cima da mesa, fazer uma ornamentação diferenciada. Vai ter o caro, no mínimo dos anos 80 lá, para alguém queira levar uma lembrança, tirar uma foto, né? Então, convidamos, né? Tem mesas ainda para vender, queremos fazer um grande baile, né? E pedimos para a população que ainda não comprou, que façam parte do baile. O baile começa mais cedo, quem quiser na festa, no domingo vai para a festa, vai ser uma festa boa também. Mas nós precisamos fazer esse baile, que esse baile nós marcamos no início do ano, né? Está no calendário de eventos, né? Então vamos fazer esse baile. Como você mencionou, é a primeira edição, na expectativa de se tornar um evento tradicional no município? É, com certeza, né? O primeiro, talvez ele não saia assim do jeito nem que a gente planeje, às vezes nem atende todas as expectativas da comunidade, mas nós vamos trabalhar esse aqui o primeiro, para depois a gente ir melhorando os outros, quem sabe trabalhar uma banda bem da época, de fora e tal, mas com certeza vai ser um sucesso. E aí Tchau. Tchau, tchau, tchau.